Fala galera, JN Televizios, Papa Famoso, hoje no ambiente muito mais que especial, porque hoje nós estamos dentro de um camarote na Arena Corinthians, chupa essa manga, e claro que estamos com ele, o super campeão Bruno Capelosa, que hoje foi apresentado oficialmente para a Fiel. Bruno, mais uma vez irmão, que honra, e seja bem-vindo ao nosso canal meu parceiro. Pô, beleza, muito obrigado aí pela participação novamente, estou muito feliz pela honra que eu tive aí, a apresentação minha para a torcida aí foi muito satisfatória e orgulhoso, não só para mim, mas para a minha família também, então estou muito feliz. Que da hora, mano, e conta para a gente como que foi aí, porque antes do jogo você participou até de entrevista do pessoal do Canal Vilinha, um abraço para a galera do Canal Vilinha, que faz músicas sensacionais, são uns caras incríveis, como que foi hoje essa repercussão aqui dentro da Arena? Pô, um abração aí para a galera da Vilinha, a galera lá, muita gente boa, a torcida em si, uma energia diferente de tudo, foi muito bom, não só para mim, mas para a minha equipe ter vindo aqui, a torcida também com certeza agora vai estar acompanhando a gente mais de perto, vou deixar um lembrete aí, dia 28 de abril vou estar lutando aí, galera, nação corintiana, vamos acompanhar, torcer, mandar energias positivas e vamos para cima. Daquele jeito, mano, e aproveitando, obviamente, para assistir esse jogaço que foi aqui hoje, né, o coração, está bem, está tranquilo? Pô, ganhamos por pênalti, graças a Deus ganhamos, estou pé quente ainda, vamos ver se sou convidado para o próximo jogo, estamos felizes para caramba, Cacião pegou ali o último pênalti, graças a Deus, e saímos com essa vitória aí, vamos para o próximo jogo agora. Que maravilha, mano, se você sentia nessa atmosfera aqui hoje, da torcida do Corinthians, te dá um ânimo ainda maior para a luta do dia 28? Pô, com certeza, gostaria muito que tivesse um queijo ali embaixo. Seria bom se a luta fosse aqui, né? Pô, ia ter uma gravina muito boa ali, lutar aí dentro aqui com a torcida, ia ser fenomenal. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, alô, alô, galera do Willio, vamos agilizar isso aí, senhor do Willio, o que você acha? Vamos montar um octógono aqui dentro aqui e fazer o pau quebrar nessa lenda aqui. A gente vai gostar, hein? Porra, você acha que não? Vai ser lindo isso daqui, cara, imagina, velho. O Corinthians aí para estar lutando vai ser muito bom, hein? Com toda certeza, irmão. Cara, quero te agradecer para essa entrevista top mais uma vez, te parabenizar aí por todo o sucesso, por essa apresentação incrível que teve aqui hoje, né? Pelo carinho também que a galera te recebeu também, né, cara? E, mano, já sabe de o que precisar, as portas do nosso canal estão mais do que abertas. Pô, muito obrigado pela amizade aí, pela oportunidade também. Espero dar mais entrevistas aí para você. Depois do dia 28, a gente vai vir com a vitória no nome do senhor Jesus. Vamos dar outra entrevista aí. Estou muito feliz. Não sei nem como agradecer aí, tudo. Muito obrigado. Com toda certeza, vai voltar campeão. Vai dar mais entrevistas também. Vai continuar dando alegrias, não só para a sua família, não só para a equipe, não só para a nação corintiana, mas para o mundo. Porque você é um puta de um atleta, irmão. E com toda certeza, você vai chegar muito mais além do que você pode imaginar, viu, meu irmão? Muito obrigado aí, meu irmão. Tamo junto e vamos para a próxima aí. Vamos que vamos. E, galera, daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Vai Corinthians! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri